pessoal agora eu tô aqui na matrix cuecas é um fornecedor que trabalha com cueca são as peças aqui a partir de sete reais olha só que elas são bem trabalhada bem confortável certo são várias opções está dando uma olhada olha aqui a marca para você se lembrar olha só matrix cueca os cueca bem conta são várias opções que ela trabalha aquela entrega a partir de 15 peças e via via excursões que vem aqui no moda center possa o pessoal ela tem também muitas opções de cores certo são a partir de sete reais no atacado ela trabalha com o tamanho do pé ao tamanho gg e aí você quiser adquirir eu vou deixar o cartãozinho aqui você está dando uma olhada olha só pessoal isso aqui é o instagram dela você que chegou aí agora dá uma pausada um pouquinho nesse vídeo anota o telefone do whatsapp para você está entrando em contato com ela e tem o instagram também aproveita já segue eles lá você está acompanhando as novidades ele fica aqui no setor verde na rua m box 85 mas eles também fazem muita entrega de excursões que vem aqui no moda centro pessoal ela trabalha aqui com tecido de microfibra filiamita que é o melhor tecido que tem para esse tipo de material que é cueca aí tem o instagram aí para você está dando uma olhada certo tem muita opção você está dando uma olhada aqui pessoal ela envia também via correio certo a partir de 15 peças sai a sete reais no atacado são várias cores várias opções lembrando que o tecido que ela trabalha micro filiamita é o melhor tecido que tem para cueca certo são várias cores várias opções então você quer economizar aproveita vem para cá aqui é tudo fabricação própria certo por isso que o preço é bem mais em conta e ela envia para todo o brasil discussões beleza aí se você quiser aproveitar e economizar vinha para cá para matrix cuecas e olha pessoal agora estamos no setor verde aqui na rua m tem que ter essa opção de calça jeans certo aí quem quiser calça jeans aí tem contato com a gente vai estar mostrando aí as opções para você estar conhecendo beleza todas essas opções assim ó vou tá vendo o valor que ela tá passando para vocês ó pessoal isso aqui é o endereço dos street jeans aqui vocês vão encontrar peças a partir de 25 reais no atacado certo aí você chegou aí agora dá uma pausada nesse número tem o instagram dele aí precisa seguir ele lá certo e tem o whatsapp também aí vocês pega dá uma pausada aí entre em contato com ele que ele vai estar enviando um catálogo para vocês vou estar mostrando mais um pouco das opções que ele tem aqui aqui lembrando que ele tem a peça a partir de 25 reais no atacado ó pessoal tem todas essas opções assim olha só eles são bem acabados tem ele em jeans também certo aí você chegou aí pede o catálogo que ele vai estar vendo para vocês beleza tem todas essas opções aqui para você estar dando uma olhada também trabalha com calça aqui as peças são a partir de 25 reais aí você entra em contato com ele ele vai estar enviando para vocês o catálogo beleza esse aí foi para o inscrito nosso canal que pediu calça jeans short aí eu encontrei essas opções aqui para você só olha só encontrei esse modelo aqui para você estar dando uma olhada short e camisa certo você vai para o inscrito nosso canal aí que pediu moda masculina eu estou mostrando aqui um pouco das opções para você estar dando uma olhada certo tem as camisas aí de atona highlife tem o short também aqui pessoal nesse endereço aqui vocês vão encontrar peças a partir de 20 reais no atacado certo são várias opções várias cores e tem o tamanho do P ao tamanho GG certo ela também trabalha com short aqui são peças aqui a partir de 20 reais no atacado então se você quiser economizar aproveita e vem para cá beleza vou estar deixando o endereço para vocês entrar em contato com esse fornecedor beleza ó pessoal esse aqui é o endereço do revendedor fica aqui no setor verde aí tem o WhatsApp aí tem o Instagram certo você chegou aí entre em contato com eles e você está recebendo o catálogo e aí ó pessoal aqui a gente encontrou essa opção aqui masculino certo você está dando uma olhada tem várias opções para esse modelo que você está dando uma olhada tem moletono também vou estar deixando o endereço ó pessoal aqui também tem essa opção de regatinho certo masculino feminino aqui vocês vão encontrar peças a partir de 15 reais no atacado está mostrando aqui para vocês olha só atacado varejo certo aí eu vou mostrar para vocês o endereço agora do fornecedor ó pessoal esse aí é o endereço do fornecedor ele fica aqui no setor verde aí tem o WhatsApp aí para vocês entrarem em contato com ele certo aqui vocês vão encontrar peças a partir de 15 reais no atacado aí aqui tem moletom você vai encontrar moletom, short, calça, camisa regatinha certo são peças aqui a partir de 15 reais se endereço com o vídeo masculino você está dando uma olhada certo ó pessoal vou mostrar para vocês agora esse box aqui na rua N setor verde certo vem comigo ó pessoal dando continuidade aí ao vídeo encontrei mais essas opções aqui jeans masculino certo certo ok ó pessoal aqui vocês vão encontrar bermuda jeans a partir de 27 reais no atacado certo ela tem várias opções tem calça também calça jeans certo ela também trabalha com camisa certo sempre para quem pediu aí peças masculinas aqui eu encontrei esse box aqui ela também trabalha pessoal com infantil certo aí você quiser falar com ela para saber os valores do infantil vou deixar o cartãozinho para você entrar em contato com ela só que o foco desse vídeo é moda adulta aqui vocês vão encontrar peças a partir de a calça é 32 reais no atacado certas calças vou deixar o cartãozinho agora para você estar pedindo um catálogo pessoal esse aqui é o endereço do fornecedor dos jeans que vocês acabaram de ver aí você chegou agora dá uma pausada nesse vídeo e anota o telefone do whatsapp para você estar pedindo um catálogo do fornecedor aqui a gente trabalha com peças a partir de a partir de 27 reais no atacado as bermuda jeans certo ele também trabalha com calça tem camisa também masculina e eles também trabalham com feminino e infantil porém o objetivo desse vídeo era só focar no nas peças masculinas então eu foquei mais nela certo mas aí vocês falam com ele que ele vai enviar para vocês o catálogo das peças certo vou mostrar agora o resto das mercadorias que eles trabalham aqui olha pessoal aqui eles também trabalham com bermuda juvenil camisa juvenil certo tem para menino para menina tem vestido também tem mais opção de jeans aqui para você estar dando uma olhada aí você fala com eles que ele vai mandar para vocês o catálogo você está acompanhando as novidades certo olha só faz um mais lindo que o outro ela também trabalha com vestido feminino aí você quer saber algum desse valor fala com ela lá no whatsapp que eu deixei no vídeo volta um pouquinho que ela vai mostrar para vocês beleza pessoal estou aqui no setor azul aqui encontrei short taquitel calça também para você estar dando uma olhada que ele trabalha com mercadoria aqui a partir de 12 reais no atacado certo olha só tem eles assim também e aí e aí e aí e aí e aí ele trabalha com o tamanho do m ao tamanho gg são várias opções para você estar dando uma olhada aí e aí tem ele o short curto né e tem o short um pouco mais longo também que está acompanhando tem ele estampadinho como esse daqui ó tá vendo que eles são estampado e ele também trabalha com ele o short liso também pessoal um short mais discreto né porque tem gente que não gosta de tá chamando a atenção então esse é o modelo mais discreto e também trabalha com calças moletom e com calças taquitel micro online que fala né ó tem outras opções aqui também vou tá deixando o endereço aí do fornecedor que você está entrando em contato com ele aqui ele envia para qualquer lugar do Brasil discussões que vem aqui no moda center opção em variedade aqui ele tem aqui olha pessoal esse aqui é o telefone do whatsapp no revendedor viu aí cê chegou aí a dar uma pausada aí nesse vídeo anota o telefone para você estar entrando em contato com ele ele está enviando para vocês a mercadoria dele certo pessoal esse aqui é o endereço agora do box dele certo ele fica aqui no setor azul na rua b e rua c rua é o número do box é 9 e 10 rua c e rua b aí tem o whatsapp aí para você estar entrando em contato com ele esse daqui é o telefone do whatsapp certo aproveita fala com ele para você estar recebendo as mercadorias aqui ele trabalha com peças aqui a partir de 12 reais no atacado tem short 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 estampadinho ele mais curto short mais longo também tem eles assim também olha só maior certo para comprar o bando para comprar o bando gostar e pegar também bem maior ele muita opção muita variedade muito bom olha pessoal tudo beleza olha só acabei de encontrar aqui no setor laranja camisas masculina a partir de 16 reais no atacado certo pessoal aí para você estar adquirindo aí eu vou deixar para vocês o cartãozinho aí do vendedor aqui ele também trabalha com gola polo viu com regata também aí são preços variados você fala com ele que ele vai enviar o catálogo com os valores aqui encontrei peças a partir de 16 reais aí ele vai estar enviando para vocês quais são essas peças ok olha pessoal isso aí é o endereço do fornecedor certo aí você chegou aí agora pausa o vídeo anota o whatsapp tem o instagram também deles aí para você estar seguindo aproveita e já segue lá eles para você estar por dentro das novidades que eles trabalham certo aqui eles trabalham com camisa aqui eles trabalham com camisa a partir de 16 reais no atacado vou mostrar para vocês mais um pouco das opções que ele trabalha aqui ó ele trabalha com camisa regata são várias cores tem ela lisa tem ela estampadinha também certo a estampa é toda na frente aí tem a gola careca também está adquirindo tem a gola polo também são peças aqui a partir de 16 reais no atacado tem ela estampadinha também ó só que você vai encontrar também gola polo certo são camisas aqui a partir de 16 reais aí você chegou aí agora fala com ele ele vai estar enviando para vocês o catálogo com as novidades aqui também trabalha com o choque mas o foco em si era a camisa né tô mostrando para vocês outras opções que ele também trabalha é e 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